O GABA vai ter o seu efeito, a sua atuação justamente nos receptores GABA minérgicos e esses receptores eles nos ajudam a ter um estado de relaxamento melhor, de mais qualidade. Então o GABA serve principalmente para melhora do humor, promovendo o estado de relaxamento e para melhora do sono. Por promover um sono REM, ou seja, aquele sono mais profundo, mais fácil, também auxilia na produção do hormônio do crescimento, o GH, que acontece durante o sono profundo. A gente sabe que o sono regula tudo, então pessoas que dormem mal, os estudos apontam para que o emagrecimento seja mais difícil, para que a recuperação muscular seja mais difícil, para que o humor seja pior, para que a disposição seja pior. Então quando você melhora o sono, você melhora tudo isso e é por isso que o GABA é associado academicamente com a melhora de todas essas vertentes de queima de gordura, recuperação muscular, ganho de massa muscular, disposição, humor e tudo isso que é envolvido por ter um sono melhor. Obviamente que nós temos outras substâncias para melhorar o sono, só que cada uma é por uma via, então por exemplo a melatonina também ajuda a melhorar o sono. Só que é pela via do hormônio melatonina. Aqui nós vamos mexer com os receptores GABA-minérgicos, o sino-HTP vai utilizar da parte de serotonina, ou seja, você pode utilizar várias coisas em conjunto para que você consiga um resultado ainda melhor. Ou se você não pode usar uma substância, você tem outra para fazer a utilização. Lembrando sempre que a utilização mais correta é através de um nutricionista, de um médico, te indicando todas essas substâncias nas dosagens corretas. As dosagens padrões do GABA para homens e para mulheres vai ser de mais ou menos aí 500mg a 1500mg tomados logo antes de dormir ou até mesmo durante o dia para quem quer ter um efeito de relaxamento durante o dia, tá? Às vezes está muito estressado, muito ansioso. Então é um suplemento muito bacana, um custo-benefício excelente, certo? Eu sou o Leandro Twin e você está comprando na maior e na melhor farmácia de manipulação do Brasil, a Oficial Faro.